Beleza pessoal, mais um vídeo Estamos aí com a MS-462 É a sucessora da 460 Com um novo sistema de ignição Conduto de ar Diretamente para o filtro Evitando a sujeira no filtro de ar Novo sistema de elemento filtrante Está sendo bem aprovado Alguns detalhes da 462 Com várias melhorias Um pouco mais leve Em relação a 460 A 462 mudou A tampa da corrente A cobertura Cobertura virou uma só Um pouco mais leve Um pouco mais leve Um pouco mais leve Tchau, tchau. Tchau. E essa máquina não tem amortecedor de borracha, são três amortecedores de mola, aumentando a durabilidade dos amortecedores. Uma máquina bem resistente, está sendo bem aprovada. Valeu.